Tudo bom? Tudo bom? Primeira coisa que a gente faz, arrumar os cabelos. Cafézinho e essa caneca aqui tem frase de efeito, olha só. Nunca se afaste dos seus sonhos. Caminho a gente acha, desafio a gente enfrenta, saudade a gente mata e sonho a gente realiza. Ah, não, hein? Frasinha de efeito. Cafézinho chegando, cafézinho chegando com força total. Se você tá chegando agora, se inscreve no canal, curte, compartilha com os amigos se fizer sentido pra você. Bora falar de uma coisa muito importante, gente. Hoje o assunto é uma das coisas fundamentais do processo de qualquer negócio, de qualquer trabalho, de qualquer coisa que a gente faça na nossa vida. É o seguinte, o atendimento de clientes de voz que faz a diferença. Bom, você pode tá aí pensando, ai que bobagem, isso não faz diferença. E eu vou falar uma coisa pra você. Não existe nada mais importante no processo do que o atendimento. Não é a tua voz, não é a tua interpretação, não é a tua qualidade de áudio, não é o teu processo. É o teu atendimento. O teu atendimento é o que vai fazer esse cliente realmente se tornar seu cliente. É o que vai fazer esse cliente voltar, é o que vai fazer esse cliente te recomendar. Mas primeiro, antes da gente entrar nisso, vamos entender quem que é nosso cliente. Quem que você acha que é o teu cliente? Quem é o nosso cliente? Bom, gente, nós somos clientes de várias pessoas e várias pessoas são nossas clientes. Mesmo que você não trabalhe com vendas, você tem clientes. Por exemplo, na tua casa, os teus filhos são teus clientes. Você é cliente dos teus filhos. A gente é cliente um do outro quando a gente tem um relacionamento. Nós somos recebedores de atendimento das outras pessoas. Então, no processo de relacionamento humano, nós estamos atendendo as outras pessoas. E as outras pessoas estão nos atendendo. Então, isso não está restrito ao ambiente comercial, quando se fala de venda. Isso está aberto a todo tipo de relacionamento. Todo tipo de relacionamento é uma espécie de venda e é uma espécie de atendimento. Por quê? Gente, a gente nasce negociando. A gente, quando é criança, negocia pra mamar. A gente chora pra mamar. Ou seja, a gente está se comunicando. A gente está persuadindo. A gente está vendendo a nossa fome. A nossa mãe, quando fala pra gente não botar o dedo na tomada, ela está vendendo uma ideia pra gente. Quando a gente vai pedir as coisas pros nossos pais, a gente está negociando. Então, assim, a nossa vida, ela é repleta de momentos de venda, de comunicação, de negociação e de atendimento. Isso a gente nasce fazendo. A gente nasce nessa coisa toda. E é muito louco, porque as pessoas ainda acham que elas não são vendedoras. As pessoas ainda acham que elas não comunicam. As pessoas acham que elas não são boas nesse tipo de coisa. Sendo que isso já está intrínseco. A gente já nasce com esse tipo de estratégia. A gente já nasce aprendendo a se comunicar. A gente já nasce aprendendo a vender. A gente já nasce aprendendo a negociar. E aí, quando a gente fala de locução, quando a gente fala de cliente de voz, o cliente de voz, ele é toda pessoa que está envolvida no processo. Então, é o primeiro contato que você faz com aquela atendente da produtora. Então, é o contato que você faz com o produtor. O contato que você faz com o diretor. E com todos os níveis do processo. E por quê? Porque, às vezes, quando você acha que o atendimento da produtora não é o teu cliente, você peca. E você acaba não cuidando desse atendimento. E quando você acha que o produtor não é o teu cliente, você peca também. Porque você fica falho ali, naquela comunicação e naquele atendimento. E quando você acha que o diretor não é, e quando você acha que o cliente final não é. Então, assim, todas essas camadas do mercado, elas são suas clientes em potencial. E elas são clientes pra você atender bem. Assim como você também é um cliente, é um fornecedor, uma parte interessada no processo, e também deve ser bem atendido de contraparte. Porque, gente, o atendimento, ele não é uma mão de ida só. Ele é uma mão de ida e volta. É uma mão dupla. É vem e vai. Então, você atende daqui pra receber dali. E tudo que você dá, acaba retornando pra você. Tá? Então, é um processo de atendimento. Ok? Dito isso, o que a gente vai pensar aqui? Quando a gente faz um atendimento ruim, o que é o atendimento? O atendimento é tudo. É desde o momento que você recebe uma mensagem, que você vai responder no seu WhatsApp. É desde aquele bom dia que você dá, aquele olá, tudo bem, como você está? É aquele opa, beleza. Aquele, sabe? Aquela primeira saudação. A partir do momento que houve um contato, o atendimento já está acontecendo. A comunicação aconteceu, o atendimento já está estabelecido. Já é um processo de atendimento. E aí, quando você não sabe atender, e quando você não tem essa habilidade em você, um atendimento otimista, um atendimento empático, um atendimento que se coloca no lugar do outro, que pratica empatia de verdade, que faz com o outro o que gostaria que fizesse com ele, né? Esse atendimento carregado de gostosura, de alegria, de carinho, de amor. Quando você não consegue praticar esse tipo de atendimento, você perde a venda, você perde vendas futuras, você perde a propaganda boca a boca, e eu vou falar porquê aqui. É comprovado, gente. Você vai numa loja e você é mal atendido. E você vai numa loja e você é bem atendido, tá? É comprovado cientificamente e por pesquisas de que você, se você foi mal atendido, você vai falar desse mal atendimento pra, no mínimo, 10 pessoas. Todo mundo que você encontrar, você vai comentar, ai, nossa, não vai lá não, ai, é ruim. E aí, ao passo que, se você foi bem atendido, você vai falar, no máximo, pra 3 pessoas. Vai recomendar pra 3 ou 4 pessoas. Hoje em dia, a coisa mudou, porque existem as recomendações dos aplicativos, existem os feedbacks. Então, hoje, a coisa funciona de forma digital e a coisa funciona melhor. Mas, mesmo assim, é incrível como, quando a gente é mal atendido, a gente fala pra mais pessoas. Ou seja, se você faz um atendimento ruim, o teu marketing tende a se expandir, porque as pessoas vão falar mais do que é ruim. E isso é em tudo. A gente tem um viés negativo na nossa vida. O viés negativo, gente, é aquela coisa assim, de colocar peso maior em coisas negativas. Por exemplo, você tem um relacionamento maravilhoso, tá tudo bem no teu relacionamento, nossa, é tudo maravilhoso. Mas você tem um probleminha ali, que o teu marido, de repente, o teu namorado, todo dia, depois do trabalho, ele toma uma cervejinha com os amigos e volta um pouquinho tarde pra casa. E aí, é tudo perfeito, a tua vida é perfeita. mas você, aqueles 90% de perfeição, não estão bons. Você vai focar nesses 10%, que é aquela saidinha dele no final da tarde com os amigos que te incomoda. E aí, esse viés negativo, e esse peso que a gente dá, nesses 10%, é exatamente o que acontece com o atendimento ruim. Nós temos uma tendência cerebral a lembrar mais das coisas negativas e a colocar mais peso nas coisas negativas. Então, quando a gente atende mal um cliente, esse cliente vai, com certeza, propagar mais essa mensagem do mau atendimento, do que quando a gente atende bem. É muito difícil você chegar num lugar e a pessoa falar assim, ah, nossa, tô fazendo um plano aqui. Aí você fala, ai, faz mesmo, é maravilhoso, o atendimento é excelente. Toda vez que eu liguei lá, eu fui super bem atendido. Agora, se você tem uma coisa ruim pra falar, você fala, ih, menina, não faz não. Isso você vai falar pra todas as pessoas. Então, isso é uma tendência do mercado. Então, cuidem com isso, com esse viés negativo. Mais uma coisa que acontece quando você não sabe atender. Não adianta você ter a voz mais linda, você ter o melhor equipamento, a melhor qualidade de áudio, você fazer o melhor trabalho. Se você atende mal, você não vai ser contratado. Porque o que fecha a venda é o teu atendimento. Não é a tua voz. Não é o teu microfone. É o teu atendimento. E o que mais? Quando a gente fala de atender mal, não é tratar mal o cliente. Atender mal engloba muitas coisas. Atender mal engloba demorar pra responder, não estar disponível, errar e não admitir que errou, e não admitir que, olha, eu não consegui atender, eu não consegui fazer, eu vou tentar novamente, e ficar tentando discutir com o cliente. É não resolver o problema do cliente, ficar arrumando o problema. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o texto do cliente veio com erro, e ao invés de você fazer um take extra de uma frase que está errada, você fica querendo voltar o script pro cliente pra demorar mais o processo. Ah não, manda pro cliente, não vou gravar não, tá com erro e não sei o que. Ao invés de você ir lá fazer e simplesmente fazer um take extra da frase que está errada, e já mandar pro cliente pra resolver o problema. Gente, isso é resolver o problema do cliente, não criar mais problema. Então, criar mais problemas, normalmente, é mau atendimento. Uma outra coisa, você falar que faz uma coisa e fazer outra. Você, no teu demo, tem um áudio maravilhoso, e você não conseguir vender aquele áudio na hora que ele precisa. Ou no teu demo, tem uma interpretação X, e você não conseguir fazer aquela interpretação. Olha só, como isso é perigoso. Uma outra coisa, você falar que vai entregar cinco horas e entregar as dez. Meu do céu, se for comigo, puta merda, já perdeu, já tá fora do processo, já começou errado, porque eu tenho um problema com horário, gente. Se eu me atrasar cinco minutos pra um negócio, eu fico em depressão. Sério, eu sou muito pontual, mas tipo, extremamente pontual. Se eu falar pra pessoa assim, eu preciso do negócio pra meio dia, cinco pra meio dia, eu tô perguntando, e aí, tá pronto? É sério. E se a pessoa falar pra mim, se a pessoa, se ela se comprometer comigo e fizer um compromisso, falar assim, eu vou te pagar dia cinco. Dia cinco cedo, eu tô perguntando, e aí, vai dar certo o pagamento? É sério, eu sou assim, eu sou muito pontual. Se eu falar pra você que eu vou fazer um negócio tal hora, eu vou fazer um negócio tal hora. E se eu não faço, eu fico com peso na consciência, eu me sinto culpada. Sério, eu sou muito pontual. E aí, isso acontece com muitos clientes. Do cara ficar enrolando, falar que vai fazer, e enrolar, e levar com a barriga. Nossa, eles não sabem o tanto que eu sofro com o Jefferson. Porque o Jefferson é desses. Ele fala, ah, é duas horas depois. se ele falar pra você que ele tá chegando, você pode botar duas horas no relógio que ele tá chegando dali duas horas. E o negócio dele é assim, ah, vai pra sábado, ah, vai pra não sei o que. E ele enrola. E é da natureza dele, é o jeito dele. E eu, eu passo mal, gente. Chega me dar uma dor no estômago. Sério, eu passo mal de me atrasar, eu passo mal de não cumprir o horário. Se eu falar que eu vou fazer um negócio tal hora, e eu não fizer, meu, eu fico numa raiva, num ódio. Eu fico, por exemplo, eu tô atrasada com feedback. Eu já fico mandando justificativa pro aluno antes do atraso. Ó, gente, tô atrasada, ó, não vou conseguir. Ó, gente, não vou conseguir fazer. Sério, eu sou muito preocupada com isso. E o Jeff já não tem essa preocupação. Acho que nunca vai morrer de preocupação, né? Porque não se esquenta, sabe? Não se preocupa muito com isso. E tudo bem, cada um é cada um. Mas isso, pro atendimento ao cliente, é muito ruim. Muito ruim. Tá? Muito ruim. E mais uma coisa, você pode também aqui acrescentar ao mau atendimento a tua postura ética. Eu acredito muito na verdade, na ética, na honestidade. Então, você tem que ser honesto. Você tem que falar coisas que você faz e admitir que você consegue fazer e admitir que você vai tentar fazer. Não ficar falando coisas que são mentiras. Ai, eu atendi tal cliente. Ai, eu gravei pra tal pessoa. E é tudo mentira. Isso, gente, é péssimo. Por quê? O cara tá sabendo que você não gravou pra Coca-Cola. Aí, o que você faz? Pra isso não acontecer, você vai lá e escreve assim, layout para Coca-Cola. O áudio original é do comercial tal. Que isso é super honesto. E isso é bom atendimento. Você ser honesto, você falar informações corretas, você ser totalmente transparente, é o que caminha pro bom atendimento. E, ó, eu tenho alguns dados que eu trouxe hoje aqui, que até foi o Jair que pesquisou pra mim, ó. Quer ter uma ideia de quanto a gente perde no Brasil só por culpa do mau atendimento? Olha só, um estudo da Accenture, eu acho que é Accenture que fala, Accenture, de 2015, fala que nós perdemos em dólares, 217 bilhões de dólares foram perdidos pelas empresas brasileiras por culpa de mau atendimento. clientes que foram comprar com a concorrente e não compraram com as empresas brasileiras por culpa do mau atendimento. E, em 2018, esse dado aumentou pra 401 bilhões de dólares perdidos por conta de mau atendimento. E, gente, o atendimento é uma mão dupla. O atendimento é tanto o atendimento que você faz como o que o cliente faz com você. Então, o cliente não passar briefing, o cliente não passar referência, o cliente não te dá informação, ele não se comunica direito, ele mandar texto errado, que não tá no tempo, etc. É tudo mau atendimento. Faz parte do processo. Porque o atendimento, ele é um relacionamento. E o relacionamento é feito de duas partes. Não tem como você se relacionar sozinho e você fazer tudo sozinho. É uma via de mão dupla. Vai e vem. É dos dois lados. Ok? Aqui, ó, nesses dados dessa entrevista, eles dizem o seguinte, que mais de 90% dos entrevistados disseram que se você tivesse um, que se as empresas tivessem um bom atendimento, isso poderia ter sido evitado. E 66% desses clientes querem um atendimento personalizado. Ou seja, nada de Ctrl-C, Ctrl-V. Sabe aquele negócio de você disparar demo? De você disparar spam? De você mandar e-mail igual pra todo mundo? De você fazer uma coisa igual pra todas as pessoas? Pra todas as produtoras? Pra todos os produtores? Meu, é o começo de errar. É o começo de você não fazer da maneira correta. E sabe como que eu sei disso? Eu errei pra cacete. Eu errei, eu errei, eu perdi muito cliente. Gente, eu perdi muito cliente. Porque o atendimento passa por você entender como aquele cliente trabalha, qual é o canal que aquele cliente vai te atender. Não adianta você ficar ligando pra uma pessoa que não gosta de falar no telefone. Não adianta você mandar e-mail pra uma pessoa que não gosta de e-mail. Não adianta você chamar no WhatsApp a pessoa que não gosta de WhatsApp. Não adianta você falar no Facebook com uma pessoa que não usa o Facebook. Não é verdade? É, gente, é começar com o pé errado aí. E aí, o que que eu digo pra você? A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que pesquisar como é que cada clientinho funciona, como é que cada processo de cada produtora funciona. Entrar no site da produtora, sentir o que que a produtora tá fazendo, fazer aquela pesquisinha básica de tarefa de casa, né? E sentir assim, bom, essa produtora aqui tá fazendo com esse cliente, com esse cliente, cliente, tá? Então, essa produtora quer esse estilo de locução aqui. Então, eu vou preparar um material pra essa produtora. Eu vou escrever um e-mail pra essa produtora específico, falando desse trabalho dessa produtora, elogiando o trabalho desse filme aqui que eles fizeram. E sabe, e cada vez que você faz alguma coisa única, alguma coisa criativa, voltada pra aquele cliente, mostra que você se preocupa com ele, que você tirou um tempo pra fazer a tua tarefa de casa, que você sabe, que você se importa. E esse se importar faz toda a diferença no atendimento. E aí, olha só, coisas que você pode fazer, que você deve fazer pra ajudar no teu processo de atendimento. Como é que eu vou focar, Nádia, em atender bem? Como é que eu vou fazer essa coisa fluir na minha vida, no meu processo e no meu trabalho? E isso, gente, vale pra qualquer trabalho que é feito de forma autônoma como o nosso trabalho de locução, tá? De home studio. Pra qualquer trabalho, isso funciona, ok? Primeira coisa, e hoje eu posso falar, porque hoje eu fiz quatro entrevistas, a gente tá contratando, e aí tinham quatro pessoas selecionadas pra me ajudar em coisas que eu preciso, né? No meu processo de Nádia locutora, e aí eu fui entrevistar as pessoas. Cara, você não tem noção do que que é a vantagem quando a pessoa te responde na hora. Você mandar uma mensagem pra pessoa e a pessoa te responder rapidamente, coloca ela um passo à frente dos outros. A pessoa que demorou uma hora pra me responder foi a pessoa que ficou no final da fila. Isso, cara, é muito louco, é muito louco, porque faz, a gente acha que não, mas faz toda a diferença. E eu posso falar de cadeira. O Jeff tava fazendo uma consultoria com um grande estúdio de São Paulo. É um estúdio que faz comerciais pro Banco do Brasil, Caixa Econômica, é uma produtora fortíssima que trabalha com grandes marcas, faz Brahma e tudo mais. E aí, ele fez uma hora de consultoria com esse cara, porque eles estavam falando de plugins e de produção. Mas, ele perguntou pro cara, o que que o cara considerava pra contratar um locutor? E ele falou pro Jeff assim, falou, olha, eu acho que eu tenho o maior banco de voz do Brasil. Eu tenho muitas vozes aqui cadastradas na minha produtora que me mandam material e eu guardo todo mundo aqui nos arquivos, por perfis e etc. Sabe o que que ele disse? Ele disse que o que ele considera fundamental e primordial é o tempo de resposta. Por quê? Ele falou que eles fazem trilhas e fazem toda a produção do comercial. E tem dias que o negócio chega a 8 horas da manhã e o cara quer pronto ao meio-dia. Olha bem isso, gente. Pronto, com trilha feita, não é com trilha comprada. Às 8, o cara quer pronto ao meio-dia, porque tem que entrar na TV às 13 da tarde. Olha bem, gente. Então, assim, pra uma produtora que tá nesse nível de velocidade e nesse nível de urgência, se o locutor demorar pra responder, como que ele vai conseguir trabalhar? Não vai nunca, porque ele nunca vai ter prioridade. Então, ele falou que a primeira coisa que ele considera, além do perfil vocal, é a velocidade de resposta quando ele chama o locutor. O locutor tem que estar disponível. Totalmente disponível pra fazer, totalmente disponível pra ir. E é muito louco isso, porque a gente, eu e o Jeff, a gente considera muito essas coisas também. E tem algumas pessoas que você pergunta pra elas, ah, você pode tal coisa? Ah, vou ver. Ah, você pode tal coisa? Você acha que dá pra você? Ah, vou olhar na minha agenda. Você acha que tal coisa dá pra você? Ah, não sei. Espera que eu vou verificar. Meu, essas pessoas que a frase tô pronto nunca tá no vocabulário delas, elas vão perdendo em atendimento. Elas vão ficando pra trás. E isso, gente, é batata. Isso é batata pra alguns tipos de clientes, como eu, por exemplo, que gosto das coisas muito pontuais. E se o cara falar pra mim, ah, não sei. Ah, vou ver. Já me perdeu. Nessa frase. Agora, se ele falar tô pronto, aí nós vamos conversar. Vocês entendem? E a diferença, às vezes, é uma frase que você responde. Entendeu? É uma, estou à disposição que você deixa de falar que queima o teu atendimento. E aí, você ter um horário de trabalho é muito importante. E você deixar claro no teu site, deixar claro nas tuas redes, deixar claro no teu WhatsApp, deixar claro nas informações que o teu horário de atendimento é de tal hora a tal hora. Porque a pessoa, quando ela entra em contato, principalmente se o WhatsApp for business, ela vai saber porque vai estar lá nos horários, os horários que você atende. Então, você pode especificar. O meu horário de atendimento, por exemplo, não lembro bem, mas é das 10 às 20. Eu não atendo antes das 10 horas. Até respondo, mas não atendo. Então, quem vai falar comigo já tá vendo ali na minha mensagem que o meu horário de atendimento é das 10 às 20 horas. E fora desse horário, eu tento não atender. Mas acaba não funcionando porque eu acabo atendendo. Mas você colocar uma mensagem e você dizer da sua disponibilidade, você colocar isso na sua fanpage, você colocar isso nas tuas redes é muito importante. Porque você ter um horário e você cumprir esse horário faz toda a diferença. Nesse horário, você pode fazer tanto prospecção, que é buscar novos clientes, quanto atender os teus clientes regulares. E isso tudo é atendimento, tá, gente? Porque buscar novos clientes é um processo de atendimento de novos clientes, que é um pouco diferente de manter os clientes antigos, mas tudo é atendimento. Então, fazer um horário é muito importante e cumprir esse horário é mais importante ainda. Responder o cliente de forma ágil e o mais rápido possível com uma linguagem totalmente cordial. não é opa, beleza, e aí, qual é, mano? Tamo junto. Falou, parça. Não, é oi, boa tarde, tudo bem? Posso ajudar? Olha, fico à disposição. Gente, linguagem formal nunca é demais, a não ser que você já tenha muita intimidade com o cliente, que o cliente já fale com você, ô, Nádia, tá aí? Eu falo, opa, beleza, tô aqui, que que manda? Aí, beleza, mas o cara já é da casa faz três anos e ele já me chama de, ô, caipira, entendeu? Aí ele já tem essa liberdade comigo, aí tudo bem. Mas fora isso, gente, a linguagem cordial, você perguntar, gente, pergunta como a pessoa tá, pergunta como a pessoa tá, você nunca vai pecar de dar boa tarde, bom dia, boa noite e perguntar como a pessoa está. isso é a coisa mais certa do mundo. Não é oi, tudo bem, é oi, como é que você está? Como é que a sua família está? Como vocês estão nesse momento tão difícil de pandemia? Tá tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. Cara, você começar uma conversa assim muda o teu atendimento. Você sai do score zero pra um score 10, entendeu? É muito louco isso, porque faz toda a diferença. Você se importar faz toda a diferença. Você mostrar que você se importa mais ainda, tá? Porque, meu, o óbvio tem que ser falado, essas coisas precisam ser faladas no atendimento. Não adianta só você achar que você tá demonstrando amor. Não! Você precisa falar que ama. Nesse caso do atendimento, você precisa falar. É muito importante que você demonstre. O que mais? Tô na minha cola aqui, gente. Uma coisa importante que você não pode deixar passar. nunca deixe um cliente sem resposta. Você não pode atender? Você não tá com tempo? Você tá na rua? Você tá tomando banho? Você tá com qualquer coisa? Não deu pra atender naquela hora? Volta, viu a mensagem? Oi, Carlos, tudo bom? Desculpa que eu te deixei na mão, mas eu estava no médico. Desculpa, eu estava dirigindo, eu não pude pegar o celular. Oi, eu estava tomando banho, eu estava com visitas, eu estava numa voice session, eu não pude atender. Meu, você dá a justificativa, você pede desculpas por você não ter atendido. Isso faz toda a diferença. Isso mostra que você se importa. Isso mostra que você quer aquele cliente, que você quer o relacionamento. É igual você ter um paquera que nunca te responde. Pelo amor de Jorge, o que você quer com uma pessoa dessa? Então, o que você vai querer com um locutor que não liga pra você? É a mesma coisa de relacionamento, gente. Então, sempre responda, sempre retorne. Se você atrasou, peça desculpa. Se você não estava, peça desculpa. Desculpa, eu não pude te atender, que pena. Nossa, fica pra próxima, mas ó, tô aqui, hein? Ó, e aí já aproveita, tá aqui meu trabalhinho novo pra você ver aí, pá, já manda um vídeo, sabe? E faz todo esse processo. Gente, isso é muito importante. Uma outra coisa, as pessoas, elas são muito egoístas. E isso não pode acontecer nesse tipo de mercado, não pode acontecer no mercado da voz. Se você tem um cliente que quer uma voz madura e a tua voz não chega no timbre que ele quer, o que que você faz? Ajuda ele, indica um colega, passa o contato de uma pessoa. Outro dia, gente, eu não podia fazer uma gravação em inglês e espanhol, o cara queria com a mesma voz, eu não falo espanhol, o que que eu fiz? Peguei o contato de duas locutoras que falam espanhol e inglês e passei pro cara. Eu resolvi o problema do cliente pra ele. Então assim, se você não pode atender, não deixa o cara na mão, ajuda o cara a achar uma pessoa que vai resolver o problema dele. Recomenda, ajuda, colabora, indica alguém. Meu, você nunca vai perder de fazer esse tipo de coisa. Nunca. Você tá ajudando o teu cliente a resolver um problema. Uma outra coisa, se você errar, tá, se você não conseguir chegar, se você entendeu errado o briefing, se você não conseguiu atender, não deu certo. Meu, assume que não deu certo. Fala pro cliente, olha, eu não consegui chegar, eu vou te recomendar uma outra voz que de repente consiga chegar nesse timbre. Olha, desculpa, eu não vou conseguir atender mesmo, eu não tô conseguindo fazer dessa vez. E tudo bem você admitir que você não consegue. O que você não pode fazer é você ficar tentando fazer uma coisa que você vê que você não vai entregar e você ficar atrasando o cliente no processo, sendo que você não vai conseguir e vai dar problema lá na frente, vai dar erro. Cara, outro dia eu recebi um trabalho que era assim. O cliente tinha adorado minha voz, mas eu não conseguia fazer a voz que ele queria da referência. Eu não conseguia. Ele queria um sotaque diferente, ele queria uma vozinha que eu não tava conseguindo fazer. Eu fiz dois takes, não deu certo, ele falou que não dava, a menina queria que mudasse. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te indicar uma voz que vai conseguir chegar no timbre que você quer, do jeito que você quer. Porque eu não vou conseguir esse efeito que você tá querendo na voz. fui super honesta, meu, a cliente terminou me agradecendo, ai, você é ótima. E é isso, você admitir que aquilo ali não é pra você, não é vergonha nenhuma. Você tá colaborando com o teu cliente e economizando o tempo do teu cliente, gente. Isso é muito importante, isso é postura profissional, isso é ética, tá, isso é honestidade, ok? Então, pensa nisso e seja muito honesto com você mesmo, muitas vezes isso é necessário. uma outra coisa muito importante, tenha um e-mail bem escrito, vai fazer prospecção, vai mandar um e-mailzinho pronto, com um textinho parecido, corrige, pede pra alguém revisar pra você, não vai mandar e-mail com erro de português, cara. Isso é um pecado, não faz, isso tá errado, você, mesmo que você não seja bom de português, quando você vai falar com produtoras boas, você tem que se preocupar com português, então cuida disso, isso faz toda a diferença no teu processo de atendimento, no teu processo de venda, no teu processo de manter o cliente. Toma cuidado com essas coisas, porque o primeiro contato, você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, o primeiro contato, quando você vai prospectar, ele tem que tá bonito, ele tem que tá com o português correto, tem que tá gostoso de ler, tem que tá agradável, então pensa e capricha, porque isso faz toda a diferença. Uma coisa muito importante, nessa hora do e-mail, da prospecção, não vai fazer só copiar e colar, muitas vezes você erra o nome do cliente, isso é péssimo, gente, não faz isso. Então, muda alguma coisa no texto, faz alguma coisa de acordo com o perfil daquele cliente, se você não tem tanta criatividade, deixa três ou quatro modelos prontos pra você mudar várias coisas no texto, pra você encaixar pra cada cliente, porque isso é péssimo, tá? Você errar o nome, você mandar texto errado, você mandar coisa mal corrigida, que você emendou e colou de outra coisa, copiada, não é legal. Então, cuida, isso faz parte da tua qualidade de atendimento. Outra coisa, muito importante, que é só a partir disso que a gente evolui, é só a partir disso que a gente melhora, é só a partir disso que a gente pode saber se a gente tá agradando no mercado ou não. Pede feedback, conversa com teu cliente. Você gostou do meu e-mail? Você gostou do vídeo que eu te mandei? Gostou do meu material? O que você achou? Tá legal? Tá dentro do perfil da tua produtora? Você precisa de alguma outra coisa? O que eu posso fazer pra te atender melhor? Ouve o teu cliente! O que você pode fazer pra ser melhor? O que você pode fazer pra aquele cliente se sentir mais bem atendido por você? O teu cliente vai te dizer, o teu cliente vai te mostrar e isso vai fluir e essa conversa tem que acontecer pra que o relacionamento seja duradouro. Uma outra coisa muito importante. Quando você vai começar a fazer prospecção, pensa que você tem que estar com a tua casa pronta. A tua casa pronta é o que, Nádia? Não é rede social com camiseta regata mostrando os peitão de academia. Não é rede social com foto de biquíni. Não é rede social mostrando tua bunda. não é rede social com coisas só do seu cachorro, só do seu lifestyle. Meu, você tem que estar com uma rede social preparada com materiais de trabalho de locução. Você tem que estar com fotos profissionais. Você tem que estar de preferência com site profissional. Se você ainda não tem um site profissional, faz um perfil no SoundCloud bem bonito com uma foto profissional. Coloca lá os teus áudios. Outro dia, eu recebi de uma pessoa ou um link do SoundCloud dela e aí a foto era da boca dela, assim. E a boca ficava de close, assim. Aparecia os poros do bigode, assim. Era uma coisa louca. Se ela tivesse uma babinha aqui, eu conseguia ver. Meu, aquilo era tão chocante na hora que você clicava pra ouvir o áudio que eu tive que falar pra pessoa. Tive que falar, olha, troca essa foto. Não tá legal. Não tá agradável. Tá feio. Tá estranho. Não tá... Entendeu, gente? Então, assim, se preocupem. Coloca uma foto bonita. Coloca uma foto com sorriso de preferência. Coloca uma coisa agradável. Sabe? Não é foto sensual. Não é foto mostrando seu peito. Não é seu peito que vai vender. Então, assim, uma foto profissional, uma foto legal, uma foto bonita. Cuida. Cuida da tua rede social pra que esse cliente, na hora que ele vai te stalkear, ele vai lá e vê coisas que vai somar pra produtora dele. Então, isso é muito importante. E um e-mail profissional. E-mail profissional, se você ainda não tem o seu site pra fazer lá, né, ó, contato arroba nadialocutora.com.br, você faz assim, nadialocutora arroba gmail.com e tudo bem, não tem problema nenhum. Só que o que não pode é fofinha gostosa arroba gmail.com delicinha azul, negão gostoso, zezão grandão. Porra! Você quer trabalhar com locução ou você vai vender seu corpo? Qual que é o propósito? Entendeu? Então, assim, pensa muito bem no que você vai fazer. Porque, cara, como é que você vai fazer um bom atendimento com um e-mail desse? Florzinha gostosinha. E aí, você quer atender clientes de voz com um e-mail desse. Não dá, né? Então, vamos pensar? E eu não tô falando aqui que não é pra você postar foto de biquíni. Não, gente. Eu moro na praia, eu vou postar foto da praia. Tudo bem. O que não pode é você estar com uma foto de perfil lá de regatona e você achando que você é o bobadão da balachita e vamos aqui botar a bunda pra jogo. Gente, isso não é profissional. Desculpa. Você tá achando que isso é preconceito? Não é preconceito, não. Eu tô falando do meu campo de batalha, eu tô falando do dia a dia. Eu sei o quanto de não eu já recebi por determinadas posturas. Eu sei o tanto de cliente que eu já perdi por mandar e-mail errado. Eu sei o tanto de cliente que eu já perdi por de repente não ter feito o atendimento que o cliente queria. Então assim, meu, cuida, porque essas coisas são detalhes que fazem toda a diferença. E aí assim, eu tô falando aqui de detalhes, gente, que colaboram pra um bom atendimento. Porque na verdade o atendimento ele tá na tua educação. O atendimento tá em você. O atendimento tá na pessoa que você vai passar, na imagem que você vai passar na hora que você fala o bom dia, na hora que você fala boa tarde, na hora que você responde, na hora que você dá aquela primeira resposta. Isso é a coisa mais importante. E isso tem que ser a essência de qualquer negócio que você vai começar. Seja na área de crochê, de bolo, de locução. Seja na área de contabilidade, de venda de curso, de locução. Então cuida com isso, ok? E aí, vamos lá. Quando você atende bem, o que que acontece com você, gata, gato, garoto? Você vai ser valorizado, você vai ser respeitado, você vai ser aquele profissional da voz que resolve o problema. Joga pra ele que ele resolve, joga pra ela que ela resolve, ela é foda na hora dela. Você vai ser essa pessoa, tá? Então isso é muito importante. O cliente vai estar sempre mordendo a orelha, vai estar felizão com você, vai estar sempre te mandando o trabalho, porque ele sabe que você vai atender bem, você vai tentar compreender e vai tentar atender da melhor maneira. Cliente satisfeito, ele fala pros outros, ele recomenda, e ó, outro dia, eu vou falar uma coisa que é muito séria aqui, eu fui recomendada por alguém pra uma produtora que era pra gravar uma paradinha em inglês e em português. Meu, eu atendi tão bem, eu fui tão assertiva com a menina, que a menina foi, elogiou pro cara, que depois o cara me mandou um áudio falando assim, Nádia, o que que você fez? Eu falei, como assim? Meu, a menina tá apaixonada em você, ela falou que você é a melhor locutora que, sabe? E sabe o que que eu fiz, gente? Eu fui rápida, eu fui eficiente, eu mandei pra ela já no WhatsApp, pra ela mandar pro cliente, já resolvi o problema dela na hora, eu tava na rua e já resolvi na hora. Quando você faz com rapidez e você manda um negócio de qualidade, não tem erro. e que você é cordial, educada, oi, boa tarde, tudo bom? Obrigada pelo seu contato. No que que eu posso te ajudar? Claro, te mando agora. Claro, peraí que eu já tenho aqui o demo. Eu deixo todos os meus links prontos, eu deixo tudo pronto no meu celular, eu posso estar na fila do pão, eu posso estar na fila do mercado, o cliente falou comigo, eu tô respondendo. Mano, dinheiro na mesa! Eu não deixo dinheiro na mesa! Eu vou atender na... Eu posso estar no inferno, gente! Eu tô respondendo o cliente. Sério! A minha prioridade são os meus clientes. E quando eu entendi isso, que o meu cliente era quem pagava minhas contas, eu comecei a dar prioridade, 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 eu fui ficando boa naquilo e o cliente foi voltando e o cliente foi gostando e o cliente foi curtindo e ele foi recomendando e foi falando pra outro, pra outro, pra outro. Quando eu vi, eu tinha crescido tanto, eu tava tão bem falada que não tinha mais jeito. Entendeu? Toda hora um falou pro outro, toda hora um comentou pro outro, joga pra ela que ela resolve, joga pra ela que ela resolve. E eu tô falando de mim porque eu posso falar de mim, porque eu sei o tanto que eu errei, eu sei o tanto que eu fiz bosta lá atrás. Então hoje, quando eu passo pros meus alunos e eu falo aqui pra vocês, eu tô falando com conhecimento de causa, porque eu já fiz muita cagada. Meu do céu! Eu já mandei muito e-mail errado, eu já criei muito e-mail com anexo, eu já mandei um monte de link nos e-mails, eu já fiz um monte de merda. Nossa! Um monte de encheção de saco. Eu já fui pentelha, eu já fui chata, eu já fui cuzona, eu já reclamei de texto, eu já mandei texto voltar pro... Cara, como eu era cuzona, como eu era babaca! E aí, com a maturidade do mercado, conforme você vai tratando com pessoas, você vai vendo que aquilo ali, tudo que você tá fazendo, não precisa. Você ficar com aquelas frescuras todas e ficar empatando a foda, não precisa. Você precisa resolver, você precisa fazer com o outro o que você gostaria que fizessem pra você. E aí, quando eu comecei a praticar essa empatia e me colocar no lugar do cliente, a coisa começou a dar certo, 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 certo. Então, quando eu faço com o outro, exatamente como eu gostaria que ele fizesse comigo, funciona demais, demais da conta. E aí, ó, essa propaganda, esse boca a boca, de um falando bem de você pro outro, é o marketing mais antigo que existe. E esse é o marketing mais gostoso. Porque dá um tesão, dá um tesão as pessoas falarem de você e falarem bem de você. Isso é bom, gente. Dá um salário emocional você ser bem falado, não é verdade? Então, assim, você tem que batalhar pra isso. Você tem que batalhar pra ser querido, pra ser bem quisto e pra ser recomendado. Eu penso o seguinte, você nunca vai perder de atender bem tanto os seus dentro da sua casa, tanto os seus amigos, pessoas que convivem com você e clientes. Você nunca vai perder. Porque pode ser que um dia você leve calote? Pode ser. Mas você nunca vai sair mal falado. quem vai sair mal falado é quem te deu o calote. Você vai sair como a pessoa que atendeu bem até o último minuto. Sabe? Então, seja essa pessoa. Seja a pessoa que recebe elogios. Seja a pessoa que garante um relacionamento. Porque quando você aumentar o teu preço, o cara vai falar, porra, eu sei que vale. Ele pode não continuar fazendo com você, ele pode não conseguir pagar mais o teu valor, mas ele vai te recomendar pra outras pessoas que podem. Porque você é foda na tua hora, porque você atende bem, porque você é, entendeu? Você é querido, você passou um carinho, você passou amor, você tratou com o coração. Então, isso faz toda a diferença no processo. Atendimento é tudo. Porque não adianta voz bonita, não adianta equipamento foda, não adianta você ser lindão, gostosão, maravilhosão. Não adianta nada disso se você não, naquele primeiro bom dia ali, naquele primeiro contato, naquela primeira comunicação, se você não fizer a tua parte de atendimento, se você não fizer o teu plus, se você não for a pessoa do atendimento, você não vai ganhar por preço. Porque não é o preço que segura o cliente, o cliente que vem pelo preço vai pelo preço. Mas o cliente que tá com você pelo teu atendimento, ele não vai embora. Ele pode, naquele momento, não ter dinheiro pra fazer, mas ele vai te recomendar. Ele vai estar sempre sendo seu parceiro, ele vai falar, ai, ela é foda, nossa, ela resolve, porra, ela resolveu minha vida. Sabe? São essas coisas que você precisa trazer. Então lembra disso, o cliente que vem pelo preço, ele vai pelo preço. O cliente que vem pelo teu atendimento, ele fica, cara, ele fica no teu coração. E ó, aqui tem um pulo do gato, cliente gringo, o cliente internacional, ele não te troca por nada. Se você atender o cliente internacional, bem atendido, ele nunca mais vai embora. ele só vai fazer com outra pessoa se o cliente final não quiser mais a sua voz. Se o cliente final continuar querendo a tua voz, ele nunca mais vai embora, ele vai fazer só com você. Porque o gringo, ele tem uma fidelidade, ele não gosta de novos processos, ele não gosta de conhecer outras pessoas, ele é totalmente fiel. Não é igual brasileiro, né? Que vai ali no preço mais barato, não. Ele não quer preço mais barato, ele quer você. porque você resolve o problema dele com agilidade, com rapidez, e você corrige, você é boa e você é foda. Então, isso é o que faz a diferença. Então, monta aí na tua cabeça o que que faz o teu atendimento ser bom, o que que é o teu diferencial, no que que você é bom, monta o teu e-mail, monta o teu processo, monta a tua sequência de e-mails que você vai mandar pros seus clientes, te vira, te vira, e vai fazer pesquisa, vai fazer prospecção, e seja uma pessoa que faz a diferença no mercado no quesito atendimento, porque isso vai somar muito com você. Um beijo, obrigada, tá, pela companhia, obrigada por vocês fazerem parte, obrigada por vocês estarem aqui, por vocês compartilharem, por vocês curtirem. Se inscreve no YouTube, curte na fanpage, segue no Instagram e bora, bora atender bem, bora fazer esse processo ser gostoso e os clientes se apaixonarem por vocês, tá bom? Obrigada, gente, um beijo, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.